no ar Jornal Eldorado oferecimento Altran Tintas e Construções é festa é um show de cores pra você Olá amigos da Band TV Eldorado canal 6 e canal 35 amigos da Rádio ITFM 91.3 muito bom dia, muito boa tarde obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia segundo ano, hein? Dia 5 de julho nós vamos começar a partir de agora trazendo as principais informações da nossa região neste final de semana você vai ver aí no nosso telefone já pra você participar com a gente 991-231588 esse é o telefone da TV Eldorado telefone da Rádio ITFM que você pode mandar a sua mensagem, pode fazer a sua reclamação, mandar a sua a sua reclamação, o seu elogio também tá? E o nosso Facebook TV Eldorado ITAITUBA pra você também participar com a gente a partir deste momento suposta vacinação de imunizante vencido foi esclarecido pela Secretaria de Saúde e quase 70% dos brasileiros estão endividados no Brasil em pleno século XXI a briga por igualdade racial infelizmente ainda continua e você vai ver também nessa edição que nós estamos trazendo aqui a informação de produtores rurais que tem até o dia 15 para estar apresentando a sua o seu comprovante de vacinação está começando a partir de agora o nosso Rádio Jornal Eldorado o que já era bom ficou ainda melhor Farma Life está investindo em mais qualidade variedade de produtos medicamentos e preço baixo para sua clientela tem recarga em chip para todas as operadoras produtos infantis perfumaria completa aceita seu cartão de crédito cartão virtual do auxílio emergencial e o cartão Brasil Card que tem até 40 dias para pagar aproveite promoção de fraldas todos os dias Farma Life Travessa São José com a 26ª Rua não importa qual tamanho da sua obra ou reforma na pé quente materiais de construção tem tudo o que você precisa da base ao acabamento risos, porcelanatos tintas louças sanitárias grande variedade de materiais elétricos hidráulicos cimento e muito mais traga seu orçamento vamos cobrir qualquer preço a ordem é vender barato e aqui você ainda concorre a um show de prêmios é quente materiais de construção construindo com você na 13ª Rua esquina com a Laura Sodré muito bem estamos de volta para começarmos mais uma edição do nosso Rádio Jornal Eldorado aqui pela Band TV Eldorado e pela Rádio ITFM cumprimentando a cada um de vocês que estão ligados que estão chegando nesse momento para acompanhar a nossa programação meu amigo Alfredo muito bom dia seja bem-vindo tá bom minha amiga Rosinha caprichando no almoço obrigado pela audiência de vocês gente um projeto irradiando cultura virá para Itaituba neste mês de julho para conscientizar jovens e adolescentes sobre os riscos que são oferecidos pela brincadeira de empinar pipas perto de fiação de energia elétrica com início no verão as praias se formando amenizada das chuvas e o trânsito ainda mais movimentado também devemos ficar atento às crianças e adolescentes pois com o verão também se inicia a famosa brincadeira de pipa por meio disso o projeto irradiando cultura com pipas e outras artes vai percorrer dez municípios do Pará com o objetivo de levar conscientização para as crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipas perto das fiações elétricas dentro da programação que vai acontecer em todas as cidades serão realizadas contações de histórias brincadeiras lúdicas teatros de bonecos e rodas de conversas as atividades serão gratuitas com início em Belém o projeto segue para o município de Mocajuba no dia 6 e 7 de julho em seguida passará por Cametá e Ananideua nos dias 9 e 10 de julho Marabá 13 e 14 Altamira 16 e 17 e em Taituba não será diferente tendo a programação nos dias 20 e 21 de julho posteriormente em Santarém nos dias 23 e 24 Campanema em 30 e 31 de julho e será encerrado em Castanhal nos dias 3 e 4 de agosto o projeto tem o intuito de levar ações com várias expressões de arte ao público jovem para que este possa ter acesso a cultura e ao mesmo tempo tome consciência dos riscos de brincar em áreas de perigo à vida de acordo com Equatorial Pará o número de quedas de energia ocasionadas por pipas em todo o estado cresce anualmente de janeiro a maio de 2020 foram registradas 2.025 interrupções e no mesmo período deste ano foram registradas 2.683 ocorrências e o que significa um aumento de 24% a concessionária frisa a importância de discutir e levar informações de qualidade para o público que se diverte com essa atividade soltar pipa é um sonho é uma brincadeira mas tem que saber brincar porque senão pode virar um sério acidente principalmente aquela criançada que não tem noção de altura de subir em casas de subir em poste empinar a pipa quando ela pode encostar em fios eletrificados aí pode virar um problema sério e olha diversos usuários da internet e o aumento de pessoas que trabalham nessa plataforma estão com medo de cair naquele golpe que tem aumentado e muito na internet pagar contas fazer transferências comprar eletrônicos móveis comida aplicativos e sites facilitam a nossa vida mas é difícil quem ainda não tenha sido alvo de uma tentativa de golpe virtual recebi uma tentativa de clonagem do whatsapp mas eu recebi uma mensagem pedindo para confirmar um código e eu logo percebi que era uma tentativa de fraude e não por acaso a maior parte dos brasileiros tem medo de cair em golpes como fraudes ou violação de dados na internet é o que aponta uma pesquisa da federação brasileira dos bancos com 3 mil entrevistados a pandemia impulsionou o comércio eletrônico que cresceu quase 74% no ano passado no Brasil e com este grande crescimento das compras online é também neste segmento da internet que os consumidores mais temem ser vítimas de hackers ou golpistas depois do comércio online o ranking da preocupação tem outros sites que não são de compras seguido pelo medo de ser vítima em serviços bancários de telefonia e por fim as redes sociais este especialista em segurança da informação recomenda que as pessoas adotem uma postura preventiva e desconfiem de links desconhecidos e de ofertas fora da realidade então atentar por exemplo com preços que não são condizentes com o mercado com empresas que a gente nunca ouviu falar a Samara prefere não se arriscar usa cada vez mais as facilidades da tecnologia mas sempre de olhos bem abertos são senhas duas senhas para confirmar tem token mas claro que os dados ficam só comigo não passa para ninguém muito bem vamos falar de prêmios nós tivemos ganhadores aqui do Tapajós de prêmios no final de semana e olha gente domingo que vem quero inclusive pedir antecipadamente para a doutora Lia minha cartela Lia não esqueça de mim afinal de contas serão dois carros no quarto prêmio dia 11 o Tapajós de prêmios vai sortear a nova Fiat Strada mais um Fiat Mobi no prêmio principal são dois super carrões a nova Fiat Strada mais um Fiat Mobi tudo junto no quarto prêmio compre agora o Tapajós de prêmios edição dupla chance só 20 reais e você ajuda a Pai Brasil ainda tem 5 mil no primeiro Honda Bis no segundo Honda Bros no terceiro e 20 prêmios de mil reais nos giros no quarto prêmio tem a nova Strada mais um Fiat Mobi esperando por você Tapajós de prêmios só 20 reais cumpre já o seu boa sorte pra você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação os telefones estão aí do Tapajós de prêmio pra você ligar pedir a sua cartela mas também pra você que queira trabalhar com o Tapajós de prêmio é o 99227-7676 telefone que você pode estar ligando agora e eles vão atender você ah Haroldo mas eu liguei e não ninguém me atendeu pode ligar aqui na emissora que a gente repassa pra vocês mais informações tá vou falar agora de produtores rurais que precisam comprovar a vacinação do seu rebanho até o dia 15 deste mês a Depará está registrando um aumento na procura nos últimos dias o número de produtores rurais que tem procurado a agência de defesa agropecuária do estado no município para fazer a comprovação da vacinação do gado da região tem melhorado após o órgão ter prorrogado o prazo para a comprovação o que a gente vem observando aí é estar dentro do esperado o agricultor já tem orientação de como é que ele deve fazer então a gente percebe que deu continuidade no período de prorrogação com atendimento dentro do esperado que a gente tem esses números a ser alcançados os produtores rurais que ainda não realizaram a notificação da vacinação do rebanho bovino tem até a quinta-feira da próxima semana para fazer a comprovação na agência de defesa agropecuária do estado a deparar para comprovar a vacinação é necessário apresentar além da nota fiscal de aquisição da vacina a relação do rebanho com a quantia de animais faixa etária e espécie trabalhada em relação a pandemia para evitar que nos últimos dias haja aglomeração dentro dos escritórios então a deparar junto com o ministério da agricultura achou melhor dar uma prorrogação de um mês para a vacina e mais 15 dias para a notificação que vai até dia 15 de julho desse mês a primeira fase da campanha de vacinação contra a febre afetosa no estado teve início no dia 1º de maio com duração de 30 dias mas por conta das medidas de segurança para evitar aglomeração o ministério da agricultura ia deparar prorrogar a campanha e o prazo para os produtores comprovarem a vacinação do rebanho que finaliza no dia 15 desse mês de acordo com o gerente da deparar no município após essa data o produtor que não fizer a comprovação entra no banco de dados do órgão como inadplente o produtor que não vir notificar nesse prazo a partir do dia 15 o sistema dele o cadastro dele trava no sistema então ele não pode mais movimentar o rebanho então ele passa a ser um produtor de risco para o estado ou seja ele não vacinou conforme a campanha aí há uma equipe a campo em busca desses produtores a gente tem todo o cadastro dele tem coordenada geográfica a gente sabe onde ele está localizado e tem o número de animais aqui no cadastro dele o sistema não identificando ele já lança um alerta para a equipe então a gente vai ir atrás desse produtor automaticamente ele já é multado por não cumprir com a obrigação dele e ele só vai poder movimentar o rebanho a partir do momento que ele regularizar a situação dele aqui na Depará que ele vai ter que vir aqui e pedir uma autorização da Depará para comprar vacina fora do período e aí efetuar o procedimento de vacina como ele deveria ter feito no período de campanha Olha esse trabalho que os órgãos de defesa animal fazem é para o bem do produtor infelizmente tem muitos que não se preocupam e uma grande parcela ainda deixa para a última hora esquece passa do tempo e você acredita que ainda tem produtor que compra a vacina pega a nota declara e não vacina o gado infelizmente tem muito disso aí quando surge um foco que ele que a vizinhança acaba perdendo todos os animais aí eles vão reclamar da sorte não é assim funciona né gente vamos falar do supermercado milhome atuando há mais de 34 anos em Itaituba o segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer para você minha amiga para você meu amigo sempre os melhores produtos é gostoso comprar no milhome gente nas seções de frutas e verduras tudo selecionado você se sente valorizado no açougue é um rigoroso padrão de qualidade dá vontade realmente de comer uma carne que é comprada lá no açougue do milhome nas seções você tem uma ampla opção de mercadorias higienes pessoais utilidades ferramentas supermercado milhome na 4ª rua esquina com a Laura Sodré ali no Mela Vista o telefone é o 35184312 está esperando por você ótimo dia parabéns ao pessoal do milhome e continue com esse super preço de vocês e com essa super qualidade gente mês de julho agora trata da saúde da cabeça e do pescoço é a campanha julho verde que faz parte de um projeto da sociedade brasileira de cirurgia da cabeça especialistas e entidades médicas querem conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e segundo eles a medida precisa ser urgente já que principalmente por medo do novo coronavírus muitos pacientes pararam de fazer a prevenção o relato é do médico Bruno Albuquerque da sessão de cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva e do Hospital Central da Aeronáutica a campanha julho verde foi lançada pela sociedade brasileira de cirurgia de cabeça e pescoço e chama a atenção para a prevenção do câncer nestas áreas que hoje é responsável por cerca de 10 mil mortes a cada ano no país a campanha foi iniciada em 2016 pela sociedade e o Inca que centraliza parte do controle oncológico do país e acabou sendo um dos grandes propagadores da prevenção o câncer de cabeça e pescoço é o quinto mais incidente no Brasil tanto em homem quanto em mulheres o dia 27 de julho foi escolhido para lembrar o dia mundial de combate ao câncer de cabeça e pescoço definido durante o quinto congresso mundial da federação internacional das sociedades oncológicas de cabeça e pescoço realizado em nova iorque o evento reuniu especialistas do mundo inteiro o Inca estima que no total devem ser diagnosticados 685 mil novos casos de câncer no Brasil no triênio 2020 e 2022 incluindo todas as áreas da doença o médico Bruno Albuquerque afirmou que os cânceres de cabeça e pescoço representam 8% e 10% do total e abrangem a cavidade oral língua e boca laringe faringe seios paranasais cavidade nasal glândulas salivares ossos da face tireoide e pele muito bem prazer em estar falando aí com vocês meus amigos minhas amigas você que está ligando agora deixa eu trazer o site itafm.com.br eu tenho inclusive novidades e boas tá gente novidades que a gente vai falar pra você sobre a BR-63 tem aí uma informação mas atenção candidatos do concurso da PM organizam manifestação pra hoje tá no site itafm.com.br polícia rodoviária de Santarém recupera mais um veículo roubado e aprendeu arma de fogo o cidadão estava com a caminhonete com o documento falsificado placa não era nem clonada era uma outra placa essa caminhonete ela estava com como é que fala meu Deus do céu deu branco aqui agora deu um branco no preto ela estava com denúncia lá de roubo né de que foi inclusive a mão armada no Pernambuco e o cidadão não tinha porte de arma estava armado e aí você viu que ele se arrebentou todinho por gentileza abra pra mim aí essa matéria sobre a liminar que é derrubada e a concessão da BR-163 de Sinop até Meritituba vai ser realizada esta semana gente está no site itfm.com.br estamos preparando uma matéria pra rodarmos amanhã inclusive mais ampla eu quero falar agora que o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes confirmou que a liminar que determinou a suspensão do processo de concessão da BR-163 no trecho do quilômetro entre Sinop até o distrito de Meritituba até que fosse demonstrada a aprovação do plano básico ambiental foi derrubada com isso o leilão deve ocorrer quinta-feira agora dia 8 na Bolsa de Valores em São Paulo nós vamos estar acompanhando pra nós trazermos essa informação pra você está no site itfm.com.br você pode acessar e pode acompanhar com a gente eu vou pro intervalo é bem rapidinho no próximo bloco vamos falar de quase 70% dos brasileiros que estão endividados tá chegando a hora vem aí o fenômeno Natanzinho Natanzinho aí vai estar o Star dia 9 de julho no parque de exposições garanta logo seu ingresso na punhagem perguete calçados e automix veículos vem cá me abraça Natanzinho dia 9 de julho no parque de exposições prechou banda forro na pose e DJ Arley Angeles Natanzinho dia 9 de julho no parque de exposições o que era bom ficou ainda melhor o seu H. Rodrigues supermercado está investindo em mais qualidade variedade de produtos para sua clientela e lança premiação de um salário mínimo por semana eu falei um salário mínimo por semana sorteio todos os domingos daqui até o final do ano na compra de 20 reais você já está concorrendo peça logo seu cartão H. Rodrigues supermercado e tenha um mundo de vantagens até 40 dias para pagar H. Rodrigues supermercado travessa transgalego com 4ª Rua Liberdade A maior promoção de férias vem aí é a promoção de férias da Casa das Sapatilhas nos dias 8, 9 e 10 de julho com uma grande variedade de calçados masculinos femininos e infantis são milhares de pares de sapato com super desconto de até 70% você não pode perder anote aí nos dias 8, 9 e 10 de julho a maior promoção de férias na Casa das Sapatilhas com tabuleiros de até 70% de desconto Casa das Sapatilhas na Travessa São José esquina com a 15ª Rua Bela Vista já pensou comprar barato e concorrerá um show de prêmios entre eles 3 motos pop 110 zero quilômetro corre para Pé Quente e Calçados são 3 lojas para lhe atender com muitas opções para você escolher e levar muita moda para casa compre o melhor da moda economize e ainda concorrerá um show de prêmios Pé Quente e Calçados uma na 18ª Rua com João Pessoa outra na Travessa São José e a Pé Quente Magazine na 19ª Rua com João Pessoa Provoção de inauguração da Norte Gás Itaituba na troca do gás que está no valor de 100 reais você ganha de brinde uma Coca-Cola 2 litros gelada e tem mais na troca de gás na portaria da empresa você só paga 95 reais mais Coca-Cola 2 litros gelada para revendedores donos de restaurantes e lanchonetes preços especiais e ainda tem sorteio de uma recarga de gás por semana aqui no Jornal Eldorado 99181-2003 ou 98101-333 na primeira rua do quilômetro 5 próxima rodovia transamazônica Norte Gás rende muito mais ideal peças e motores a loja ideal para você garimpeiro conta com a mais qualificada equipe de colaboradores e disponibiliza peças e equipamentos para garimpo soldas e ferramentas em geral temos motosserras motobombas motores MWM búfalo e Iama bateria mura lubrificantes graxas botas de todos os estilos mangotes e burro preto para dragas temos ótimos preços excelência em qualidade e o melhor atendimento ideal peças e motores aqui o cliente é a nossa prioridade Rodovia Transamazônica com a 17ª rua Muito bem vamos falar agora de economia e eu estou recebendo aqui nos estúdios a minha amiga Conceição Teles vai ser nossa como é que fala Emely? é garota econômica da economia né tem a garota do tempo tem a garota da economia minha amiga Conceição Teles gente o contrabando de cigarro no país tem caído mas será porque 49% dos cigarros que são vendidos no nosso país ainda são ilegais pela primeira vez em 10 anos essa redução na diferença de preços provocou uma queda no consumo do cigarro do crime e migração do consumidor para um produto legal para o fumante o ato de acender e colocar um cigarro na boca representa a sensação de prazer de alívio nos momentos de tensão para a grande maioria dos fumantes o cigarro é algo inseparável e essa vontade de fumar segundo uma pesquisa mostrou que passou a ser maior entre os adeptos do fumo durante a pandemia também durante o período da pandemia uma outra pesquisa realizada pelo Ibope sobre o mercado ilícito de cigarros e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Ética Comercial revelou que desde 2015 o consumo de cigarros do contrabando registrou uma queda de demanda no país efeito provocado pela pandemia mas também pela alta do dólar segundo a pesquisa 49% de todo o cigarro consumido no Brasil ainda são ilegais desses 38% de contrabandos com origem do Paraguai e 11% produzidos em território nacional por empresas devoradoras que estruturam suas operações desde a criação para não pagar impostos com a valorização do dólar que superou a casa dos 5 reais o custo médio do cigarro do crime passou de 3 reais e 44 centavos para 4 reais e 44 centavos um aumento que representa 29% essa redução na diferença entre o valor do produto do contrabando e o cigarro nacional que tem preço mínimo de venda estabelecido por lei de 5 reais impactou diretamente o consumo além da alta do dólar a circulação do produto do crime também foi impactada pelas medidas de isolamento por conta da pandemia com o fechamento parcial das fronteiras e do comércio formal e informal no Brasil e pelo trabalho das forças de segurança na repressão ao crime organizado se de um lado o mercado ilícito caiu do outro a vida do produto legal aumentou mas vale lembrar que em 2020 o cigarro ilegal teve no topo da lista de apreensões da receita federal representando 66% do volume total apreendido em 2020 o equivalente a 4,5 bilhões de unidades do produto coisa 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 não boa né gente eu já tive nesse mundo aí de fumar mas Deus foi grande a vergonha bateu na cara e eu consegui parar de fumar faz tempo já graças a Deus deixa eu falar agora tem o whatsapp já então vamos trazer o telespectador que participa com a gente que manda a sua mensagem que traz a sua participação Lucinho lá de barreiras estão ligados no jornal pessoal de barreiras muito bom dia pra vocês hein bom dia meu amigo aqui é o Naldão pescador ô pescador me chama hora dessa aí viu ligados aí no jornal Eldorado fala aí em pescador deixa eu mandar uma aula especial pro meu amigo Pérez pescador pra esposa é meu parceiro de pesca realmente né Pérez estamos precisando marcar mais uma aí tá um abraço pra você assim que o Zé japonês liberar um barco pra gente lá com o motor daqueles que só vai gasolina e lá no Zé japonês tem viu gente cada motor esse Mercury por exemplo super Mercury pensa no motor econômico e eu fiz esse teste uma vez eu fui com o motor quatro tempo a uma altura do Rio pescar eu gastei vinte e poucos vinte e poucos litros de combustível da outra vez eu fui com esse motor novo gente vocês não acreditam eu gastei apenas dez litros metade literalmente então o próprio combustível paga a diferença do que é um motor desse aí sem falar que tem uma potência invejável hein coisa de louco eu e o Estaco pescando aí ó vida boa deixa eu trazer agora informações para vocês que estão participando com a gente meus amigos que estão acompanhando aí a nossa programação obrigado os amigos lá de São Luís Tapajós vocês que estão ligados também lá no Campo Verde Divinópolis muito obrigado pela audiência de vocês vou trazer agora uns números que não são bons quase setenta por cento das famílias estão endividadas é verdade Dona Lude setenta por cento das famílias estão endividadas maior proporção em mais de uma década a pesquisa considera dívidas as contas em aberto no cheque predatado cartão de crédito cheque especial carnê de loja e também outros aposentado há 12 anos o Abel passa um sufoco danado na hora de pagar as contas ele já nem sabe mais quantas vezes precisou pegar um empréstimo para quitar as dívidas o primeiro semestre do ano terminou com quase setenta por cento das famílias brasileiras com alguma dívida segundo a Confederação Nacional do Comércio este é o maior patamar de endividamento desde o início da série histórica em dois mil e dez o percentual de pessoas com pagamentos atrasados subiu de maio para junho e superou 25% para tentar evitar que os números negativos cresçam ainda mais entrou em vigor hoje uma lei que atualiza o código de defesa do consumidor a lei sancionada pelo Palácio do Planalto prevê audiências de negociação entre credores e devedores cria instrumentos para conter ofertas abusivas de crédito a idosos e inclui regras para prevenir o super endividamento dos consumidores para quem está endividado o melhor a fazer é se organizar é buscar uma fonte de financiamento mais barata eu estou devendo o cartão de crédito no cheque especial cujas taxas de juros são muito altas vou buscar um empréstimo pessoal ou um empréstimo consignado cujas taxas são mais baixas quanto mais baixa a taxa mais fácil vai ser para resolver aquele problema tome conta sai para lá conta pelo amor de Deus gente atenção você gosta de economia nós vamos falando de conta vamos falar de economia então Itaituba agora tem uma nova loja de materiais elétricos que é a eletrolíder materiais elétricos ampla variedade em cabos elétricos cabos multiplexados lâmpadas painéis de led disjuntores interruptores postes galvanizados caixa padrão e muito mais ainda tudo o que a sua casa precisa com o menor preço e a melhor qualidade é eletrolíder está chique tá gente eletrolíder tem tudo o que você precisa e olha que ambiente gostoso e olha quanta gente comprando né parabéns ao pessoal da eletrolíder que fica ali na 13 de maio esquina com a 11ª é a antiga novo lá eletrolíder está convidando você inaugurou hoje inclusive né está prontinha para recepcionar você e falando em inauguração está chegando aí o show do Natan faltam apenas 5 dias mostra pra gente aí o estáquio alô minha galera de Itaituba alô meu pará Natanzinho aqui estou muito feliz porque dia 9 do 7 a gente se encontra em Itaituba tá bom lá no parque de exposição de Itaituba e você é meu convidado especial para cantar muito morena e vários hits olha que morena vê como eu estou dia 9 do 7 a gente se encontra tá bom tá chegando a hora você é um dos convidados especiais para isso tá bom nosso telefone continua prontinho para você participar daqui a pouquinho eu trago mais telespectador deixa eu falar agora do último sábado marcado por uma manifestação de reivindicações diversos direitos e acima de tudo o pedido de impeachment do presidente da república no último sábado diversas pessoas se reuniram para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro em pelo menos 314 cidades do Brasil e do exterior o objetivo da campanha é tirar o presidente do governo na ação foram contabilizados 361 atos entre carreadas e manifestações presenciais que ocorreram durante todo o dia com horários específicos entre as cidades a composição é ampla e abrange desde os partidos de oposição como PT PSOL PCB e PCdoB sindicatos e centrais sindicais movimentos sociais estudantis culturais e indígena a novidade para o ato de sábado também foi a participação do PSDB de São Paulo que anunciou sua decisão ao movimento em publicação em seu perfil no Facebook o movimento também alcançou outros 15 países Suíça Reino Unido Portugal Itália Irlanda Holanda França Finlândia Estados Unidos Espanha Dinamarca Canadá Bélgica Áustria e Alemanha Manifestantes contra o Bolsonaro já foram às ruas duas vezes neste ano em 29 de maio e 19 de junho As principais pautas de reivindicações além do impeachment do presidente envolvem a aceleração da vacinação contra a covid-19 a proteção dos povos indígenas o combate ao racismo e à fome a defesa do auxílio emergencial e a valorização da saúde e educação no país Realmente o Brasil está enfrentando seríssimos problemas problemas de conjunturas nacional que está extrapolando essa questão de direito dos trabalhadores públicos tanto nacional como estaduais nós temos aí a questão dessa energia que não se investiu mais em geração de energia os governos do estado não conseguem fazer uma redução de ICMS a energia do país está caríssima alguns até tentaram taxar a energia solar que eu acho um absurdo isso porque aí haveria uma bitributação eles taxariam você quando fosse pagar a energia depois tem mais cobranças enfim o país realmente está num caminho aí que gera preocupação gera tensão e gera retrocesso é uma pena eu tenho telespectador participando e eu quero chamar a sua atenção agora para um jovem que nos enviou um vídeo e ele é filho de Itaituba seus pais estão aqui segundo ele seu pai está aqui hoje ele mora em Boa Vista Roraima e ele tem a maior vontade o sonho de conhecer o seu pai Oi me chamo José Jardes Costalencar tenho 28 anos atualmente moro em Boa Vista Roraima estou à procura do meu pai que eu não conheci porque quando eu nasci a minha mãe não deixou ele me assumir e veio embora para Mucajai Roraima só sei que talvez o nome dele seja Expedito o apelido dele é Pelado era caminhoneiro e talvez trabalhava com garimpo tinha um filho ou filha e foi no ano de 1991 que ele se envolveu com a minha mãe o nome dela é Francilda Costa Lencar mais conhecida como Tida morávamos no no bairro é da Jardim Floresta e ele talvez na cidade alta ou cidade baixa quem puder me dar o paradeiro ou do meu pai ou dos meus irmãos é só entrar em contato com o meu número 95 DDD 95 98420 8576 espero que vocês compartilhem esse vídeo e eu agradeço do fundo do meu coração muito obrigado então se você conhece o Pelado entra em contato com a gente nosso telefone está aí o telefone dele é esse 9 é o prefixo 95 9 84 20 85 76 mas o nosso que é mais fácil para você entrar em contato com a gente é o 991 23 1588 que é o telefone da Rádio Ita e o telefone também da TV Eldorado para você participar com a gente tá bom obrigado pela sua participação daqui a pouquinho tem mais WhatsApp daqui a pouco a gente traz mais vamos fazer vamos falar agora vamos fazer um giro de notícias da nossa região homicídio em jacariacanga droga incinerada pela polícia rodoviária federal são destaques agora no jornal Eldorado a polícia federal em Maravá conduziu a destruição de aproximadamente 30 quilos de entorpecente as drogas eram maconha cocaína e pasta base os entorpecentes tiveram origem em diversas apreensões de flagrante de tráfico de drogas autorizações judiciais determinaram a destruição dos narcóticos após laudos periciais comprovarem que as substâncias tratavam-se de drogas conforme a previsão na portaria da Anvisa 344 de 1998 a ação aconteceu em uma siderúrgica na cidade de Marabá foi utilizado o método de liquefação de metais sendo os entorpecentes destruídos conjuntamente a incineração dos entorpecentes foi acompanhada por um representante da vigilância sanitária e cinco policiais federais as informações são da comunicação social da delegacia de polícia civil de Marabá a denúncia era de tentativa de homicídio o local do crime seria a frente do hospital municipal de Jacareacanga para a prática do crime o acusado utilizou uma espingarda calibre 16 nas primeiras informações repassadas por populares a polícia apontava como possível autor dos disparos o senhor chamado Bill a motivação do crime ainda é desconhecido pela equipe policial a vítima Cícero Barbosa da Silva foi socorrido e levado às pressas ao hospital com a gravidade dos ferimentos a vítima passou por uma cirurgia de urgência até o fechamento desta edição não obtivemos informações sobre o quadro clínico do jovem após diligências a polícia conseguiu recolher a arma utilizada na prática do crime até o momento o suspeito de efetuar os disparos ainda não foi localizado a polícia a polícia civil segue investigando o caso está aí o nosso giro policial essa matéria é da Michele nossa repórter Michele trazendo o giro policial falar nisso eu quero ver como ficou a rodada de ontem nós tivemos mais rodadas do campeonato brasileiro ontem o América Mineiro jogou no sábado com o Santos ganhou de 2 a 0 você acompanhou antes inclusive no nosso programa de esporte nacional o Atlético Paranaense que está forte nesse campeonato ganhou do Fortaleza de 2 a 1 Corinthians empatou com o Internacional um gol bastante duvidoso que o tem time o Inter está questionando a Chapecoense perdeu em casa para o Bahia não foi fácil e teve um outro jogo aqui que eu vou não sei se eu pulo se eu falo se eu não falo o Fla-Flu gente Fluminense ganhou do Flamengo de 1 a 0 ontem meu amigo Del que está de férias não pôde comemorar fazer todo aquele barulho que ele faz no rádio e o André também está de férias não pôde receber a zoação que o pessoal faz com ele aqui na emissora quando ele está presente o Palmeiras ganhou do esporte jogando lá no Recife o São Paulo perdeu para o líder Bragantino o Bragantino é o último e único time invicto nesse campeonato está forte e deve continuar líder porque a próxima rodada ele joga contra o Cuiabá lá na casa do Bragantino do do Red Bull do Bragantino do Bragantino do Red Bull e também o Ceará ganhou do Juventude 2 a 0 o Cuiabá perdeu para o Atlético Mineiro e o Grêmio perdeu mais uma perdeu até o técnico perdeu para o Atlético Goianiense rapaz do céu parabéns aí para o esporte vamos saber de mais notícias notícias de economia olha só o que a Otrantintas tem para você olá está no ar o Jornal Otrantintas confira agora as nossas promoções você está construindo reformando está precisando de porta então vem para cá para o Atlantintas aqui você vai encontrar portas de MDF muro a catiária madeira vários tamanhos e modelos então não perca essa oportunidade corre para cá para o Atlantintas e vem conferir nossas promoções produtos de qualidade você encontra aqui na loja Otrantintas aqui você vai encontrar a linha completa em rolos e pincéis da marca Tigre Jornal Otrantintas a qualquer momento mais ofertas muito bem de que eu for viajar vou chamar das meninas para apresentar o jornal com a gente aqui ora em pleno século XXI a briga por igualdade racial ainda continua no planeta chamado Terra eu quero inclusive trazer é passagem de bloco depois do intervalo comercial viu meu amigo daqui a pouquinho você vai acompanhar essa matéria que nós vamos falar sobre uma matéria especial inclusive falando sobre essas diferenças e os preconceitos que ainda muito existem dia 11 o Tapajós de Prêmios vai sortear a nova Fiat Strada mais um Fiat Mobi no prêmio principal são dois super carrões a nova Fiat Strada mais um Fiat Mobi tudo junto no quarto prêmio compre agora o Tapajós de Prêmios edição dupla chance só 20 reais e você ajuda a Pai Brasil ainda tem 5 mil no primeiro Honda Bis no segundo Honda Bros no terceiro e 20 prêmios de mil reais nos giros no quarto prêmio tem a nova Estrada mais um Fiat Mobi esperando por você Tapajós de Prêmios só 20 reais descobre já o seu eu aqui cabina nesse terreno nesse sozão quente liso sem dinheiro no bolso ó quem vocês é da Paraíba que eu trouxe pro senhor? eu sabia que eu achava a solução agora sim eu vou na Anjo Promotora aqui sim agora tá no lugar certo pra sair dessa lisura aqui sem fé sai na hora Anjo Promotora rápido e seguro Anjo Promotora na Travessa João Pessoa entre a 17 e a 18ª rua Cidade Alta o Clique Fácil já é sinônimo de internet com qualidade e muita facilidade e agora disponibiliza a tecnologia CDN uma rede de distribuição de conteúdo que torna seu acesso ao Google Facebook e Netflix muito mais rápido ligue ou envie uma mensagem para Clique Fácil 9 9123 6987 ou 98117 3200 mais uma vantagem Clique Fácil mais fácil mais rápido pra você a loja Portac lança sua tradicional promoção nos dias 5 e 6 de julho mais de 10 mil pares de sapatos teremos calçados a partir de 10 reais você vai encontrar sandálias rasteirinhas tênis olímpicos sapatos ferracine sandálias cavaleira dentre outras a sessão de confecções também entra em oferta não esqueça será no dia 5 e 6 de julho aqui na Portac na Hugo de Mendoza o supermercado Milhomen é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba o segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você consumidor sempre os melhores produtos em nossa sessão de frutas e verduras tudo selecionado com muito carinho e no nosso açougue seguimos um padrão rigoroso de qualidade nas sessões você tem amplas opções de mercadorias de alimentação higiene pessoal e utilidades o nosso segredo é ser líder em qualidade supermercado Milhomen na 4ª rua esquina com Lauro Sodré a Ideal Máquinas é a loja mais completa em peças para escavadeiras dispondo de material rodante ITR dentes embuchamentos motor de deslocamento bombas hidráulicas coroas de giro lubrificantes filtros e peças em geral venha nos fazer uma visita amigo garimpeiro estamos localizados na rodovia transamazônica quilômetro 3 em frente a 36ª rua número para contato 992 15 4613 muito bem de volta na nossa manhã de segunda-feira hoje já é dia 5 de julho mais uma vez cumprimentar e agradecer o carinho de cada um de vocês agora vamos trazendo aqui a nossa matéria especial falando sobre essa questão de desigualdade racial e se você pensa que isso só tem nos grandes centros ou que só é coisa de rádio e de televisão da grande mídia hum hum você está enganado muitas vezes do nosso lado a gente percebe que situações como essa acontecem e esses casos vem aumentando ao longo dos anos na pandemia por exemplo esse quadro se agravou e afetou grandemente a vida dos negros no mercado de trabalho há anos a luta por igualdade racial tem sido o ponto chave na vida das pessoas principalmente os negros com dados divulgados pelo IBGE e o Ministério da Economia mostra que os negros sendo maior parte da população brasileira com cerca de 56,8% dos habitantes foram os mais prejudicados pelos efeitos da crise no mercado de trabalho principalmente na pandemia foram diversos setores no mercado de trabalho que afetaram a população negra o aumento do desemprego na pandemia gerou uma população ainda mais carente e necessitada além do preconceito com aqueles que trabalham os negros enfrentam dia após dia diversos olhares duvidosos sobre sua competência somente no Brasil durante 15 meses atuando na linha de frente da Covid-19 profissionais da saúde ainda se sentem despreparados para lidar com a pandemia segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas entre as mulheres 72,2% das entrevistadas disseram não ter informações suficientes para trabalhar essa condição atinge 61,1% dos homens para profissionais negras o percentual é ainda maior e chega a 78,22% os pesquisadores destacam que os indicadores de sensação de despreparo refletem os dados sobre quem recebeu mais treinamento orientações ou recursos essas desigualdades tem marca de gênero e raça as mulheres estão em situação pior essa diferença e vem aumentando em relação aos homens ao longo do tempo enquanto 57,93% dos homens brancos disseram ter recebido equipamentos de forma contínua o percentual cai para 38,12% entre os homens negros em relação ao treinamento 43,9% dos homens brancos relataram ter recebido e as mulheres negras foram as que menos receberam com cerca de 20,94% a testagem de forma contínua foi citada por 22,5% dos homens brancos e 11,5% das mulheres negras você já pode você de repente já pode até ter percebido algum tipo de discriminação bem próximo de você e a discriminação infelizmente ela vem a cada ano que passa aumentado ela não está só no negro ela está também no branco ela está no índio ela está em outras etnias que tem uma certa diferença para aqueles que enxergam dessa forma porque na verdade todos nós somos iguais gente a loja Fortac lançou a sua grande promoção começou hoje promoção imperdível hoje e amanhã são mais de 10 mil pares de calçados calçados a partir de 10 reais ali você vai encontrar sandálias rasteirinhas tênis olímpicos sapatos tem ferracine sandálias cavaleira e outros olha a sessão de confecções tem itens e ofertas que você não pode perder não esqueça hoje e amanhã na Fortac e na Hugo de Mendonça promoção já mais vistas para você economizar até 70% de economia e a Secretaria Municipal de Infraestrutura deve estar iniciando um trabalho de drenagem no bairro Buriti ainda este mês de julho os detalhes é com André Farias para o projeto de drenagem desta área no residencial Buriti estão previstas a utilização de mais de 1.500 manilhas que serão usadas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras no município para execução de serviço eu acredito que nós já temos quase mil manilhas já ali já preparada falta levar mais que está preparada dentro da fábrica que é na usina mas vai pegar muito mais nós temos que também além de pegar aquela reta da lagoa ali extrema com a fazenda do Juarez temos que também subir com algumas ruas até quase o quilômetro 5 para poder pegar a água também do quilômetro 5 então vai pegar muita manilha de duas mil manilhas para lá o planejamento montado ainda no ano passado pelos engenheiros do setor deve entrar em operação ainda este mês a obra que será realizada pela Seminfra visa desviar a água que no período do inverno inunda a via prejudicando várias casas localizadas na parte baixa do residencial no ano passado e no começo deste ano várias casas foram invadidas pela água que acabou empoçada na via ainda de acordo com o secretário de infraestrutura o sistema de drenagem irá contemplar também o quilômetro 5 ali vai ser uma grande drenais que vai beneficiar não só a Buriti mas pelo que o nosso engenheiro está planejando nós temos que beneficiar também o quilômetro 5 pegar aquela água do quilômetro 5 que tem uma parte do quilômetro 5 que a água não pode ir para o vilão de freire mais é muito alto para ela passar para o vilão de freire então nós vamos pegar ela também levar para aquela drenagem ali a Berana Buriti fazendo o juareito para levar aquelas águas todas em direção atrás da Amazônica para que a gente possa fazer esse grande serviço na Buriti beneficiando esses dois bairros a partir da realização da obra o secretário afirmou que o problema de alagamento desses bairros serão solucionados nossa programação está tudo para a gente começar esse mês de julho ainda até o final do mês nós estamos entrando ali com força total se Deus quiser essa é a meta do nosso convênio estamos preparados para iniciar mais uma grande obra de drenagem dentro do município de Itaitu quando a gente fala aqui que obra mal feita você tem que fazer ela duas vezes as pessoas ficam muitas vezes se perguntando estão criticando demais mas não é está aí vai ter que fazer de novo vai ter que cortar o asfalto depois fica muito tempo com aquele espaço onde não tem o asfalto aberto aquilo vai sujando a rua vai muitas vezes criando valeta como está criando aqui na João Pessoa perto da 29ª tiveram que quebrar o asfalto e refazer de novo e esse aí foi um bairro que foi entregue não faz muito tempo e ao receberem a obra porque a prefeitura recebe a obra de todos os bairros fizeram vista grossa para um problema que estava lá explícito e agora quem vai ter que arcar com esse prejuízo de drenagem é o município alguém já vendeu já ganhou dinheiro e o município agora vai ter que pagar deixa eu falar para vocês aqui uma notícia interessante para você que tem catarata carne crescida pitirígeno o médico oftalmologista doutor Geová Soares que é especialista em cirurgia de catarata pitirígio e ceratocone junto com a equipe do projeto Mais Visão vai estar realizando mais uma vez aqui em Itaituba dia 7 de agosto gente depois de amanhã viu o mutirão da visão cirurgias com preços populares e atenção hein eles facilitam o pagamento para aposentados e pensionista os preços são baratos desse tamanzinho e você pode pagar em 84 meses eu vou repetir porque de repente você acha que ouviu errado são 84 meses para você pagar a sua cirurgia de catarata a sua cirurgia de pitirígeno carne crescida então procure o pessoal do projeto da visão essa oportunidade entre em contato com o telefone 991-60-5997 está na tela aí para você acompanhar com a gente 991-60-5997 não perca a oportunidade gente catarata é um problema ela vai aumentando vai tirando a sua visão quando você voltar e enxergar com a normalidade você fala vixe o mundo está diferente está mais bonito e você vai ter 84 meses para pagar olha que oportunidade para você que é aposentado e pensionista tá bom vamos para o intervalo então suposta vacinação de imunizante vencido foi esclarecido pela Secretaria de Saúde comercial dinâmico tem novidade para você olá cliente dinâmico agora você pode contar com o nosso cartão da loja um cartão que você tem até 40 dias para pagar sem nenhum acréscimo é muito fácil adquirir o seu basta trazer seus documentos pessoais e comprovante de endereço apenas 5 minutos você já sai com seu carrinho cheio procure nossos atendentes cartão dinâmico muito mais facilidade para você na Travessa João Pessoa com 6ª Rua Cidade Baixa diz que entrega 3518-0964 agora sim agora sim você vai navegar com mais tranquilidade a Zé Japonês Náutico e concessionária Yamaha ideia são peças originais e mecânicos especializados a Zé Japonês também vende consórcio Yamaha para facilitar a aquisição da sua moto seu motor de popa ou seu quadriciclo venha para a Zé Japonês Náutico conheça nossos planos de financiamento e navegue com a tranquilidade de quem entende adquira cabos de manete e hélices de todos os tamanhos na promoção de fim de ano na 13 de maio próxima Avenida Belém as andorinhas voltaram Ei Jurunas tu viu o cano da pia quebrou Jurunas? Ah depois eu vejo E hoje tu pega o teu Juruna Então conselho vai logo na Ultran Tintas e Construções Cano 40mm apenas R$ 29 Toneira Bica Móvel somente R$ 29,60 aproveite as promoções de piso com 30% de desconto Ei, quer preço baixo? Vem pra Ultran Tintas Já começou a promoção Queima Queima de São João da 3G Celulares Celular A1 de 850 por 790 Celular A12 de 1350 por 1300 Celular A32 de 1850 por 1800 Celular A51 de 2050 por 980 Moto G9 Play de 1350 por 1300 3G Celular na Travessa João Pessoa com a 18ª Rua R163 Posto São Mateus Tradição e confiança de quem já conhece o melhor Muito bem De volta aqui na nossa segunda-feira Este é o nosso último bloco O tempo voa, né gente? A semana vai passando assim rapidinho, né? E a TV Eldorado o Band colocou informações para você já desde manhã 7 da manhã nosso amigo Evandro começa aqui com o Bom Dia logo mais às 11h30 eu venho com o Rádio Jornal Eldorado porque é rádio e televisão juntos e assim a gente vai levando e a Rádio ITA cada dia levando mais informações para você telespectador para você ouvinte e isso a gente tem que agradecer a audiência que vocês têm nos dado Vamos falar da segunda-feira que é bom para você economizar tem ofertas do H. Rodrigues para você, minha amiga segunda da limpeza chegou, ó amaciante Down 500ml apenas 6,99 tem o sabão em pó Tixan caixa com 500g 2,79 tem o creme dental sorriso fresh 90g 2,49 desodorante enlace aerosol apenas 3,99 faça que nem meu amigo Maranhão da banana né Maranhão faça suas compras lá no H. Rodrigues supermercado você corre o risco seríssimo inclusive de ganhar um salário mínimo já parou para pensar nisso? 992-3444-465 fica lá no bairro Liberdade na 4ª Rua com a Transgalego gente, o secretário de saúde aqui de Itaituba falou sobre o caso do suposto lote de imunizantes vencidos segundo informações que circularam em vários jornais na última sexta-feira e que assustou a população pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país o que compromete a corrida contra a Covid-19 os dados constam em registros oficiais do Ministério da Saúde até o dia 19 de junho os imunizantes com prazo de validade expirados haviam sido utilizados em pelo menos 1.532 municípios brasileiros o secretário de saúde aqui de Itaituba relata que aqui no município estes lotes não foram administrados já que existe um rigoroso padrão de controle das vacinas que entram no município o que aconteceu e o que está sendo justificado inclusive o Ministério da Saúde que não distribui vacinas vencidas nem muito menos com prazo de validade curto é que quando surgiu o processo de vacinação as informações não eram feitas via sistema então somente um período depois que as informações eram alimentadas no sistema porque cada pessoa tem 12 ou 13 campos dentro da alimentação no sistema para alimentar o sistema nacional isso fazia com que demorasse então na época que foi aplicada as vacinas somente um período depois que elas foram alimentadas no sistema porque eram feitos tudo manuscritos em folhas de papel e naquele tempo não tinha como editar a data real de que essa dose foi aplicada então se você o paciente X o Iamax vacinou inclusive eu sou um dos vacinados desse período eu vacinei em março mas somente no final de abril é que foi alimentado no sistema essa dose aplicada no Iamax ela constava quando foi dada a entrada no sistema como se eu tivesse tomado a vacina somente em abril e quando na verdade eu tinha tomado em março então o que aconteceu foi isso foi esse erro do sistema em decorrência de que o sistema para vacina contra a covid ter sido criado tão recentemente assim como as doses foram disponibilizadas isso não existia no sistema do Ministério da Saúde então foi isso que aconteceu a gente tranquiliza a população itaitubense vários órgãos de controle social como o CONASEMES que é o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde como o COSEMES que é o Conselho de Secretaria de Saúde do Estado do Pará entre outros órgãos de controle social já exararam o parecer que é mantendo o que eu estou dizendo aos senhores muito bem tomara que esse foi um problema que afetou especificamente algumas cidades do país a nossa região aqui graças a Deus ficou fora disso outras discussões estão fazendo sobre vacinas inclusive sobre a segunda dose ser de outro fabricante lá fora já estão certificando-se de que isso é possível está funcionando tomara que a gente vá continuar continue aí nessa imunização nós temos os números aí o Stac temos os números de sexta-feira traz para nós aí sexta-feira gente olha 1466 nós continuamos ainda nos 319 óbitos então aquela estacionada legal né gente que bom internações 21 também é um número reduzido e isso permite que se outras pessoas ficarem doentes caso venham precisar de internação para a Covid especificamente nós temos leitos que estão disponibilizados enfim mas não é hora ainda da gente relaxar porque a doença pode voltar com você novamente deixa eu trazer mais o WhatsApp telespectador participando comigo aqui Haroldo estou ligado aqui no jornal Raimunda Santos Oi Raimunda obrigado viu Haroldo obrigado pela informação da cidade abraço Andréia do Piracanã valeu Andréia bom dia quem fala é o Denilson do bairro da paz estou ligado aqui na TV Eldorado obrigado meu amigo manda um alô para o pessoal lá na comunidade Nova Vida que não perde um programa só pessoal do Nova Vida eu tenho ali alguns amigos é Toim para o Toim para a esposa para os amigos todos ali já já está passando esse negócio de Covid eu vou aí visitar vocês tá bom Brizola está na sintonia lá do Farturão né Brizola obrigado pela audiência de vocês também minha amiga Nair que sempre ouve a gente através do rádio boa tarde Haroldo ligado no melhor jornal da cidade eu me chamo Joyce Cleia do bairro Sol Nascente obrigado tá minha amiga tem mais gente participando tem mais telespectador tem áudio aí deixa eu ver o que a Iranilde mandou pra mim bom dia Aroujo estou aqui assistindo o jornal melhor da cidade quero mandar um alô para minha filha Zang e meu neto Isaac Salatiel muito bem muito obrigado aí um abração especial para vocês tá bom obrigado pelo carinho eu quero retificar aqui eu passei uma informação um pouco instante sobre a campanha da visão me perdoe gente pelo erro a campanha da visão é dia 7 de agosto tá mês que vem não é depois de amanhã não me desculpem tá é dia 7 de agosto você vai se preparando vai se organizando porque você vai poder fazer a sua cirurgia de catarata ou de pitirígeno né ou daquele seletocone com até 48 vezes e a cirurgia já é barata porque é uma campanha gente é a campanha da visão estão fazendo a 2 mil e alguma coisa 3 mil reais uma cirurgia e você poder quanto mil hã 84 vezes você vai poder parcelar gostou olha aí deixa eu falar de 3G celulares a loja completa em celulares acessórios para você para a sua família confira mês que vem é mês dos pais e você vai dar um presentão para o seu pai celular o A01 de 999 tem o A51 de 2050 é um celular de ponta isso aí viu o A71 2350 o LG K8 de 750 o LG K22 de 1.100 reais e tem mais tem carregadores tem fones de ouvido tem assistência técnica carregadores e fones de ouvido a partir de 10 reais 3G celulares fica na Travessa João Pessoa com a 18ª rua mas preste atenção para você não errar 3G celulares é o nome de que da loja que mais barato vende celular em toda a região está combinado então um abraço para o pessoal da 3G olha diversas pessoas ainda insistem em escolher o imunizante que desejam tomar por meio disso as medidas estão sendo adotadas para punir essas pessoas sem a menor cerimônia eles chegam perguntando qual vacina está disponível desistiu os funcionários desse posto de saúde na Tijuca na zona norte do Rio contaram que pouco antes das 8 da manhã mais de 100 pessoas estavam na fila assim que eles começaram a informar que as doses disponíveis eram da Coronavac muitos deixaram o local em alguns casos as pessoas também se recusam a receber doses da AstraZeneca a gente está numa pandemia ainda tem muita gente morrendo de Covid-19 há uma disseminação alta da doença não só na cidade do Rio de Janeiro mas como no país todo e cada dia que você deixa de se imunizar você está perdendo a oportunidade de se proteger essa aqui é a fila de vacinação contra a Covid-19 no posto de saúde não tem ninguém isso porque aqui só tem as doses disponíveis da Coronavac enquanto isso os técnicos de enfermagem ficam aí esperando alguém que não vai escolher vacina no estado de São Paulo diversas cidades decidiram baixar um novo decreto quem se recusar a tomar a vacina disponível no posto de saúde vai para o fim da fila do plano de imunização outras cidades brasileiras estão começando a adotar a mesma medida e vale lembrar os quatro imunizantes disponíveis no país são testados seguros e eficazes acho que as pessoas nesse momento não deveriam escolher nenhuma né mas tem gente ainda fazendo isso né vacina boa vacina no braço né vacina que a gente toma e que fique imune e é isso aí a gente tem que se proteger que bom né gente seja bem vinda a vacina que vier até porque essa comprovação de imunização ela não foi realmente propriamente disse que uma é melhor do que a outra jamais eu tomei a AstraZeneca e senti uma reação e só reage o seu organismo quando há alguma mexida no seu organismo quando os anticorpos trabalham são produzidos eu tomei a AstraZeneca senti uma leve febre mas estou tranquilo estou pronto acredito que a partir da semana que vem nós já possamos tomar inclusive a segunda dose o município está vacinando as pessoas acima de 35 anos de idade vocês podem procurar a igreja aqui na João Pessoa a igreja ali do Redondo tá gente pode procurar e tomar a sua vacina aqui na igreja de manhã até as 16 horas 4 da tarde então não perca tempo vai lá tome a sua vacina ah mas eu tomei não tomei a segunda dose eu acho que não precisa precisa sim gente vai lá tomar a sua vacina se tiver a terceira dose para mim tomar eu vou tomar afinal de contas não estou afim de brigar com essa tal de Covid porque quando eu peguei ela assim que começou ela não fez muito bem para a minha saúde deixa sequela sim de vez em quando dá aquela falta de respiração de vez em quando tem pessoas que tem algum outro tipo de sintoma ataque cardíaco né que é aquele rapidinho e enfim ela sempre deixa uma sequela infelizmente o Brasil perdeu alguns milhares o mundo perdeu milhões de vidas por conta dessa Covid que nós vamos juntos com força mandar ela para outro rumo vacinação do drive-thru surpreendeu pela procura foram mais de 1.100 pessoas vacinadas em 6 horas de ação na última sexta-feira como todos os itaitubenses sabem aconteceu a vacinação no drive-thru lá no parque de exposições nós viemos aqui conversar com o secretário e a Max para ter um balanço aí informações sobre essa vacinação e claro as notícias são muito boas cerca de 1.184 pessoas se imunizaram com a vacina Johnson & Johnson que é dose única o secretário falou com a gente sobre os detalhes de toda esta ação é o que você confere agora já fizemos vários e outros eventos para promover o acesso a vacina o último teve um toque especial primeiro porque ele só teve 6 horas de duração segundo que nós alcançamos em 6 horas 1.184 pessoas e terceiro que essa vacina disponibilizada era vacina de dose única então essas pessoas 1.184 pessoas entram no ranking de pessoas vacinadas com primeira e segunda dose que é um campo que vai ser criado no vacinômetro que é divulgado todos os dias então a gente fica muito feliz lembrando de que o município de Itaituba dispõe de dois pontos fixos batalhão da polícia militar 15º BPM e igreja redonda localizado na 20ª rua e pedir a população que fique atento de que nós iremos criar outras estratégias para dar oportunidade e acesso em horários diferentes do que é ofertado durante o dia agora essa habilidade aí da dose única é uma estratégia muito boa eu diria mas como está a busca das pessoas que tomam a primeira dose em relação à segunda olha as pessoas que deveriam estar buscando a segunda dose ainda estão muito lentas se vocês observarem nós estamos no ranking com aproximadamente 23 mil pessoas que já procuraram a primeira dose e somente aproximadamente 7.500 que procuraram a segunda desses 23 mil e agora entra para o ranking mais 1184 então a gente alerta a população itaitubense para que não deixe para depois a vacina estar disponível não perca o prazo de tomar sua segunda dose porque ela é tão importante quanto a primeira ela é a continuação do processo de imunização de criação de anticorpos no seu corpo só lembrando que a vacinação continua nos dois pontos de vacinação que já aconteciam anteriormente então quem não foi vacinado no drive-thru é só seguir aí ficar atento a faixa etária de vacinação e buscar por um desses pontos a igreja redonda no caso e no batalhão de polícia militar então é só se dirigir a um desses pontos e fazer sua imunização muito bem o estoque você que falou que ia vacinar a michele está quase na hora da michele tomar a vacina dela também dona neném lá no baixão bonito o raibundo o augusto está me avisando aqui que a sua consulta foi marcada para amanhã então a senhora deve se dirigir hoje para itaituba aproveita e vem aqui fazer uma visita para a gente tomar um cafezinho tá bom mas a sua consulta foi marcada para amanhã dona neném que nós estamos combinando qualquer final de semana desse ir lá para a sua casa te dá muito trabalho mas também te levar bastante alegria tá bom minha amiga nós vamos ficando por aqui nessa segunda-feira hoje é dia 5 de julho obrigado pela sua audiência pelo seu carinho amanhã às 11h30 vou estar de volta e às 18h também boa tarde para você boa semana Jornal Eldorado termina aqui oferecimento Altran Tintas e Construções em 2021 vem com tudo Música 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 Legenda Adriana Zanotto